Música 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 Boca, Boca, Carrito E uma bota de afa bíblica Se te lembra Boca, Beleza E uma bota de afa bíblica Música Eu sou o Ló, 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 Ló. Eu sou o Ló, 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 Ló. Eu sou o Ló, 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 Ló. Eu sou o Ló, 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 Ló. Eu sou o Ló, 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 L Vamos a cantar um velho, gente. Vamos a cantar um velho, gente.